Aliás, por que do título? Pois é, é... Uma capa belíssima também, tá? É uma capa belíssima, é verdade. É uma capa, inclusive, o leitor vai perceber que ela tem uma mulher... Escultural, por que mulher escultural também, né? Por que essa mulher escultural? Por causa da sensualidade, né? Porque existe a sensualidade também. O poema é uma coletânea de poemas, né? Não é um livro tipo de poesia em sequência de poemas, não. E são poemas também que... São variados, né? Você criou ao longo de anos, sei lá, meses? É, o primeiro poema, vou te contar, o primeiro poema que eu escrevi na minha vida se chama O Coveiro, com seis anos de idade. Ele está? Não, porque eu não sei, não achei. Eu não achei, ele está escrito em algum lugar, em algum caderno, como eu já mudei algumas vezes, eu não consegui encontrar, mas eu tenho escrito. Se chama O Coveiro. Escrevi com seis anos de idade, foi o meu primeiro poema. Falando que o Coveiro... É, ou seja, é a mente de criança ainda, né? Claro, né? Que o Coveiro ganhava a vida com a morte das pessoas e tal. Que o pão dele para viver era... É um presunto, né? Exatamente, gente. O pão dele é presunto, é complicado. Foi uma ideia de criança mesmo, que é seis anos de idade.